Momento da espiritualidade. No JCTV, a reflexão de Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Bíblia na mão, no coração, pés na missão. Semana do Padre continua. Padre homem bíblico, tirado do meio dos homens para as coisas de Deus. Que lindo! Quantas coisas boas e bonitas encontramos nas escrituras sobre você, querido Padre e queridos seminaristas. Porque então o Padre é homem de Deus. E o povo quer ver Deus no seu parco, no seu Padre. Padre, como Deus confia em você? Aliás, toda vocação é uma confiança de Deus. Deus conhecendo nossas feridas, nossas fraquezas. E o espinho na carne, mas basta-te a minha graça. Olhe, Padres queridos, vamos sempre então viver com alegria o nosso sacerdócio. E o Padre alegre atrai vocações. E o Padre alegre é sinal, sacramento da alegria, da ressurreição. E fique com Deus!